A Rede Globo sempre foi a campeã de audiência na TV brasileira, com diversos programas de qualidade na sua grade de programação, como novelas, jornalismo, entretenimento, humor e, claro, esportes, isso se falando de futebol. A Globo sempre teve a preferência do povo brasileiro, porém, o jogo virou e um inimigo inesperado está vencendo a Globo na guerra pela atenção do público, o YouTube. E como o YouTube está aí ameaçando a audiência da Rede Globo de televisão, porque, assim, na minha época, quem ameaçava a audiência da Globo era o SBT, a Record, a Band, a antiga TV Manchete, né? Hoje não. Hoje são os streams e são as mídias sociais, né? No caso, Instagram, TikTok e, claro, o YouTube. Eu vou ler aqui para vocês uma coluna ainda do começo do ano do jornalista Alan Simon, do portal UOL, que ele fala aí do crescimento de dois canais no YouTube. Que poderão, sim, bater bem batidinho de frente com a Globo nos próximos tempos. A KZTV e o canal GOLT. Como KZTV e GOLT vão mexer com as transmissões do futebol em 2024? A KZTV surgiu em novembro de 2022, com a missão de transmitir um pacote de 22 jogos da Copa do Mundo realizada no Catar. Na época, a FIFA tinha os direitos digitais da competição após a Globo abrir mão da exclusividade sobre esta mídia. Sem vender para outros plays, a entidade apostou em uma parceria com a empresa Live Mode, que se uniu ao stream Casemiro Miguel para criar o canal e exibir as partidas. Com o sucesso da Copa, que chegou a atingir 8 milhões de aparelhos conectados simultaneamente durante o jogo do Brasil, a KZTV seguiu em frente e continuou transmitindo eventos da FIFA, que também são negociados pela Live Mode no Brasil. Mas não ficou restrito a isso, adquirindo também competições como os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, o Campeonato Alemão, partidas do Vasco e do Botafogo como mandantes no Campeonato Carioca e fez sucesso, inclusive, com eventos alternativos como o X1 e a Copa Arcege, torneio da imprensa do Rio de Janeiro que teve a KZTV como um dos times participantes e campeão. Para 2024, a KZTV vai mexer mais com o mundo do futebol de maneira diferente. Agora com aquisição de torneios em concorrências abertas de direitos de transmissão, o canal adquiriu um pacote com 25 jogos exclusivos da Eurocopa 2024, competição a ser disputada entre junho e julho na Alemanha. Inclusive, a competição está sendo disputada neste momento, no momento que este vídeo está sendo lançado, com a KZTV transmitindo jogos da Eurocopa, quem diria, hein, um canal no YouTube. A KZTV, que passou recentemente dos 10 milhões de inscritos, tem praticamente 7 milhões a mais que o canal, entre aspas, Paulistão, aumentando a base potencial de audiência dos jogos no YouTube, que inclusive chega com um pacote maior este ano. Se transmitia 16 jogos por temporada no estadual de São Paulo em 2022 e 2023, agora a tabela de 2024 aponta 45 transmissões só na fase de grupos, fruto da saída do premier da competição. Outro destaque será a transmissão do futebol nas Olimpíadas de Paris 2024. A seleção brasileira feminina já está garantida na competição, enquanto o time sub-23 masculino ainda disputa um torneio classificatório para buscar uma vaga para defender o atual bicampeonato no evento. Sobre o canal GOLT, lançado no mundo das transmissões em julho de 2023, o GOLT surgiu no mercado com expectativas altas, principalmente a partir do anúncio de Antônio Tabet no projeto como sócio e cofundador. Logo de cara, foram anunciados torneios que estavam sem espaço na TV paga, como Copa Argentina e a Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos, a NWSL. Com o passar dos meses, o GOLT adquiriu eventos como a Bundesliga, Liga Saudita e Série C do Brasileirão. Fechou acordos com a Comembol para transmissão de torneios como a Libertadores Feminina e outros campeonatos. Passou a transmitir os principais campeonatos da América do Sul, Libertadores e Sul-Americana para o exterior em língua portuguesa. Entrou no automobilismo com Stock Car e vai exibir a próxima temporada da Fórmula E. Também exibe o NBB, o novo basquete Brasil. O GOLT começa 2024 com pouco mais de 1,2 milhão de inscritos e a aquisição importante de estaduais. O canal vai exibir o pacote praticamente completo do Carioca, com exceção aos jogos do Vasco em casa. Terá o campeonato cearense e também transmitirá o Pernambucano, Libertadores Feminina, Libertadores Sub-20, Libertadores de Futebol de Areia e Libertadores de Futsal, masculina e feminina. Também fazem parte do pacote além da sequência da Liga Saudita e da Bundesliga. O movimento recente nos estaduais fez o GOLT um candidato a seguir adquirindo eventos em 2024. 2024 é um canal a ficar de olho. Agora vocês estão vendo aí o canal Flow Esporte Clube, né? Que tem quase um milhão de inscritos e eu cheguei a assistir a Série B do Brasileiro em 2023 através do Flow Esporte Clube, tá? Agora vocês estão vendo aí o GOLT atualizadíssimo com praticamente 3 milhões de inscritos. também vocês estão vendo a Cazé TV, né? Que está com pouco mais de 13 milhões de inscritos no seu canal. É sem dúvida nenhuma o principal concorrente da TV Globo, viu gente? Quem diria, né? Um canal no YouTube concorrente no YouTube, claro, com uma potência que é a Rede Globo de televisão. Que como vocês viram aqui no começo desse vídeo, era líder absoluta no entretenimento, jornalismo, humor e também no futebol, né? Isso sem falar outros esportes, tá? Mas uma grade de programação da televisão não pode ser voltada apenas para futebol ou esportes em geral. Tem que diversificar, né? Por isso que passa novelas, jornalismo, entretenimento, política e tantos outros assuntos que assim envolvem a nossa sociedade. Mas no YouTube é diferente, gente. O YouTube não obedece grade de programação. Você entra ao vivo e lança vídeos a qualquer momento do dia, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa. Sempre haverá, sempre haverá audiência. Principalmente nesses canais gigantes, né? E o YouTube, democraticamente, abriu espaço para mim, um simples torcedor, uma pessoa anônima que criou um canal de futebol aqui, já tem pouco mais de dois anos. Hoje conta com pouco mais de 53 mil inscrições aqui nesse canal, falando do futebol nordestino, do Bahia, do Esporte, do Fortaleza, do Ceará, Vitória. De vez em quando a gente fala de outros assuntos também, como este aqui que eu estou abordando agora, da meio que, entre aspas, quebra das audiências da Rede Globo no que diz respeito ao futebol, né? Rede Globo é essa que já perdeu audiência em todo o segmento da sua grade de programação, tá? O Fantástico já não dá audiência que dava antes. Os programas de humor praticamente não existem e quando são, são fracos. A Globo está tendo que fazer remakes de novelas que foram sucesso no passado, porque as novelas novas, a audiência lá embaixo, o Jornal Nacional, campeão de audiência na televisão brasileira também está com índices muito mais baixos do que no passado. Ou seja, ou a Globo se reinventa ou vai quebrar nos próximos tempos, tá? Apesar de que uma Globo quebrar é complicado. E a Globo, que não é besta nem nada, mesmo tendo o YouTube como concorrente, tá aí, ó, já tem pelo menos um canal com pouco mais de 4 milhões de inscritos, que é o canal do GE, do Globo Esporte, né? E aí você pode ver algumas matérias, lance de gols e tudo mais, já que eles ainda detêm os direitos de transmissão de alguns eventos. E aí ninguém vai cobrar a Globo direitos de imagem, né? Resumindo, gente, a Globo ainda está viva, ainda é forte, tem aí o Big Brother Brasil que dá muita audiência para a Globo, enfim, mas o futuro é o YouTube. Toda a gente tem um celular, toda a gente tem um celular e através do celular com internet você pode ver o que você quiser, canais de cultura nerd, canais de política, canais de futebol, você pode ver transmissões ao vivo de pessoas jogando gameplay, você pode ver futebol ao vivo. Eu, por exemplo, aqui, eu assisto muito futebol ao vivo no YouTube, no celular, coisa que a Globo tem que entender, se a Globo não entra no serviço de streaming com força, porque o Globo Play é meio prejudicado, traz prejuízo para a Globo, né? Se a Globo não entra com força no streaming e nas mídias sociais, ou seja, no YouTube, criando um canal forte e transmitindo jogos ao vivo no YouTube, sem você precisar assistir diretamente na televisão ou ter que se inscrever no site do Globo Esporte, deixar ali seus dados, dados e tal, para poder assistir um jogo de graça. Eu recomendo a Globo enveredar pelo caminho do YouTube também e começar a passar jogos no YouTube de graça, como outras emissoras estão fazendo, tá? Inclusive, essas emissoras estão lançando aí jovens narradores que estão dando de 10 nas narrações da Rede Globo de televisão. Não esquece de deixar like nesse vídeo, comenta aqui no canal e diga, você ainda assiste a Rede Globo? Eu já não assisto mais, mesmo vivendo fora do Brasil e tendo aqui a Globo Internacional com muita raridade, eu ligo na Globo, tá? E você? Comenta aqui. Tchau, galera! Tchau, tchau!